Música Laboratório deverá fornecer tratamento a paciente que participou de testes com remédio. A decisão é do Superior Tribunal de Justiça. A segunda turma do STJ manteve entendimento da Justiça Gaúcha que condenou laboratórios de enzyme do Brasil e solidariamente o estado do Rio Grande do Sul a fornecer medicamento indicado para o tratamento de mucopolissacaridose, doença rara e progressiva que resulta em danos e atrofia em todos os órgãos do corpo. De acordo com o processo, a paciente foi voluntária no estudo clínico experimental do medicamento Aldurazime. O tratamento foi realizado por dois anos pelo Hospital das Clínicas. Com o fim dos testes, a medicação foi registrada na Anvisa. Sem condições de custear o tratamento, estimado em R$ 20 mil por mês, a mulher entrou na Justiça para ter acesso ao remédio, que representa a única possibilidade dela continuar viva e com qualidade de vida. O laboratório e o estado do Rio Grande do Sul recorreram ao STJ. Quando o caso chegou ao tribunal, o relator dos recursos, ministro Og Fernandes, considerou que a ação contra o estado e o laboratório tem o mesmo objetivo, o fornecimento da medicação. O ministro ressaltou ainda que foi constatado o vínculo jurídico entre o laboratório e a paciente. Por conta disso, o laboratório foi condenado a fornecer o remédio à paciente, assim como o estado do Rio Grande do Sul. Para a vice-presidente da Comissão de Bioética do Instituto Brasileiro de Direito de Família, devido às medicações de doenças raras serem muito caras, existem resoluções que garantem o tratamento para pacientes que participam dos estudos. Essas resoluções da CONEP, que juntamente com o Ministério da Saúde e o Conselho Nacional de Saúde, editam essas resoluções para regulamentar, o Ministério da Saúde dá um respaldo a essas práticas. Sempre que um participante de pesquisa se vir numa situação dessas, o judiciário certamente será favorável a ele. Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti